Notando esse ritmo de qualidade de matérias, qualidade de jogos, vou fazer mais uma matéria simplesmente sensacional pra vocês, que é do Mafia, Mafia 2, né? Fala aí. Mafia 2 é um jogo mais ou menos parecido com o mapa aberto, né? Mais ou menos parecido com GTA e tal, que teve sua versão 1 com muita credibilidade, uma versão que o pessoal gostou bastante, e agora a gente tem o Mafia 2, vamos ver como é que ficou sua matéria, vamos ver. Década de 40, época em que as grandes cidades americanas eram comandadas pelas máfias italianas, que colaboravam com crimes de eno sujo e rixas com outras máfias, como uma sociedade baseada em hierarquias muito respeitadas e organizadas, onde seus chefões se tornavam praticamente donos da cidade, sempre apoiados por seus fiéis subordinados. E é dessa época que se trata o jogo Mafia 2. No jogo você controla um membro inicialmente irrelevante de uma Mafia, com um cargo quase que insignificante, buscando sempre aumentar seu poder, realizando as missões atrás de reconhecimento e respeito, e se tornar um grande chefão da Mafia. Foi um jogo inspirado em GTA, com mapa aberto para ir aonde bem entender, mas ao contrário do GTA, nesse jogo você tem uma missão de cada vez, te deixando mais focado em um só objetivo, sem muitas distrações. Nesses muitas vezes você terá que fazer grandes trajetos de carro, que diferente da primeira versão tem menos perseguição policial no trajeto, aumentando um pouco a sua sensação de liberdade. Os gráficos do jogo são de brilhar os olhos, com belas explosões, letters and gentlemen, modelagens e definições. Pelo cenário, parece que realmente você está na América nos anos 40, com ótimas contextualizações visuais. Contextualizações visuais? De onde eu tirei isso? Não sei, mas as construções, elementos, vestimentas e decorações te dão essa tal contextualização. A polícia é um pouco agressiva, não fazendo a menor questão de te dar voz de prisão, mas indo direto dos tiros tentando te eliminar. Afinal, o mafioso é igual o Rinite, quanto menos, melhor. Entretanto, o mais perigoso que a polícia é só as outras máfias, que farão de tudo para te sabotar e ficar à frente de sua família nos negócios. Então se você curte carros cubanos, tem grandes chances de gostar de Mafia 2. Não que os carros sejam relevantes, mas eles estarão lá. A polícia é um pouco mais perigoso. A polícia é um pouco mais perigoso.